Olá, hoje é um dia muito especial porque a gente volta a fazer nossos encontros de tingideiras. Nas últimas semanas aconteceram várias coisas, então algumas entrevistadas ficaram sem energia elétrica, outras estavam com estabilidade na energia e aí podia não conseguir conectar e outras estavam em um lugar tão longe que não tinha internet fixa. Então isso é a vida, nas últimas semanas a gente não pôde se encontrar, mas estamos de volta com nossos encontros para conhecer quem são essas mulheres super potentes e poderosas que tingem, que trabalham com plantas. Então hoje, nesse retorno, a gente vai falar com a Maria. A Maria é uma mulher incrível, muito maravilhosa, a gente já se conhece há algum tempo, acho que há uns quase 3 anos, se eu não estou enganada, ela foi uma das primeiras alunas aqui no sítio e ela vai contar um pouquinho mais sobre a vida dela, quem ela é, como que ela entrou nesse mundo de tingir com plantas. Então deixa eu ver se a Maria já está aqui. E a minha seita, vamos lá. — Ah, que beleza! — Tudo bem? — Tudo. Peraí, deixa eu pegar meu fone. — Tá bom. — Ai, que lindona que você está. Seu cabelo também está super grande, igual o meu. — Ah, grande, branquinho, né? Está bem cinza. — É verdade, está bem cinza, mas eu acho lindo. Você lava com aqueles xampus meio roxo para ficar platinado? — Não, na verdade, ele é totalmente natural, assim. Eu sou uma mulher meio sem paciência para tantos cuidados, entendeu? Mas eu lavo ele com os xampus naturais e está tudo bem. Eu acho que está bom. — Está lindo! Está lindo! Faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? — Pois é, faz bastante tempo, né? — Você quer pegar seu fone? Pode pegar. — Pô, eu vou ficar sem. Eu acho melhor. — Está tudo bem? Você está te ouvindo bem? — Eu estou. Estou te ouvindo bem. — Então, beleza. Vamos continuar sem fone mesmo. — Então tá. Boa Maria, que bom que você aceitou, que deu certo, né? — Ah, eu me sinto super feliz, assim, porque está no meio dessas... Mulheres, porque eu só vi mulheres, né? — É só mulheres. — Então, são mulheres tingideiras. Eu achei muito interessante sua proposta, né? De reunir essa turma, né? E a gente troca muita experiência, né? Eu não vi todas as conversas, mas as conversas que eu vi eu achei bem legal, assim. Muito enriquecedor. Cada um com a sua história, né? De como entrou nesse mundo. É muito legal. Muito legal mesmo. — Bom, eu acho que você deve ter visto, então, algumas entrevistas. É algo muito íntimo mesmo pra gente falar como se fosse... Que nem quando vocês vêm aqui no sítio e a gente fica conversando. É uma pena que a gente não tem como compartilhar aqui um chazinho, alguma coisa, né? Mas é como se fosse realmente esses encontros de comadres pra gente trocar vivência, pra gente trocar força, né? A gente está passando por um momento muito desafiador, né? A gente tem que ficar isolado, a gente não pode se encontrar, né? E a gente também está revendo a forma que a gente trabalha, né? Por exemplo, eu não dava aula online, né? Então, se eu não oferecesse nesse momento essas aulas, eu não tinha como continuar, né? Então, acho que esse momento, né? Essa proposta do projeto da Tingideiras, mais do que reunir, né? Todas essas mulheres é que a gente dê força uma pra outra, né? Então, a gente só consegue também se fortalecer se a gente conhece quem são as suas mulheres, né? Então, eu quero que você me conta um pouquinho de você. Fala em que região você está, né? Eu sei, mas eu não vou contar. Fala em que região você está do Brasil e um pouquinho da sua vida. E depois, claro, que a gente vai falar sobre tingimento natural. Vai lá. Então, eu sou aqui de registro, né? E eu nasci em registro, mas saí pra São Paulo pra estudar. Registro é o interior de São Paulo, pra quem não conhece, né? Fica perto, mais ou menos, é 180, 190 quilômetros de São Paulo. E é o Vale do Ribeira também, né? Chamado aqui o Vale do Ribeira. É um lugar muito bonito, uma mata exuberante, assim. Um dos poucos lugares ainda bastante preservados da Mata Atlântica, né? Porque, principalmente, nós temos aqui muitas comunidades quilombolas, indígenas, né? E caissaras, ribeirinhas. E essa comunidade tem feito muito pra preservar esse lugar aqui. Então, eu sou daqui. E aí, fui estudar em São Paulo. E fiz moda, né? Eu sou formada em moda pelo SENAC. E aí, de lá... Ah, antes disso, eu também acompanhei a tua história, porque é bem parecida. Eu fui pro Japão, também, naquela onda de... Ah, e conhecer... Mas eu era bastante fascinada. Adoro viagens, adoro cultura, né? Fui conhecer esse mundo, assim, muito diferente, muito longe, muito frio. Mas a paisagem japonesa, a arte, ficou incrível. Até então, eu nunca tinha me interessado pela cultura japonesa, né? Meu pai é japonês, né? Ele nasceu no Brasil, mas meus avós vieram jovens pra cá. E aqui perto mesmo, em Canané, eles ficaram. Então, eu não tinha muita proximidade, apesar de registro ser uma cidade com bastante japoneses, né? Tem uma colônia, assim. Então, é um lugar bastante... Mas eu sempre morei em sítio, bem afastada. Então, eu não tinha muito contato com essa cultura japonesa, que é a minha cultura. E aí, no Japão, eu comecei a ficar fascinada por tudo, né? E aí, comecei também a ter um olhar pra arte japonesa, né? O minimalismo, os estilistas. Porque eu sempre fui, assim... Adoro fazer, mexer com tecidos. Então, desde nova, eu ia lá e fazia minhas roupas, sabe? Minha primeira peça foi um biquíni, sabe? Com os retalhos eu fiz pra mim. Acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, sabe? Então, eu gostava muito desse mundo da costura, de mexer com tecidos. E aí, comecei a... E a arte também sempre me encantou, né? Sempre. E aí, no Japão, eu tive contato com tudo isso. Mas eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. E acabei não fazendo nada nessa questão, assim... De me aproximar da arte, né? Só como... É só assistir mesmo. Aí, eu voltei pro Brasil e aí fui estudar, fazer faculdade de moda. E aí, é que começou a mudar tudo, né? Porque aí eu trouxe essa coisa da cultura japonesa, assim... Do minimalismo, de alguns estilistas que eu já admirava e tudo... E eu trouxe comigo e também um outro mundo apareceu na minha frente, né? Que é o mundo da... Da produção têxtil, né? E ele reflete, assim, completamente em tudo a nossa vida. Afeta comunidades, as pessoas. Afeta a vida de quem a gente não faz ideia de um outro lado do mundo, né? E aí, esse universo me fez repensar bastante, né? Como que eu, estilista, poderia usar meus conhecimentos Pra trazer, no mínimo, uma reflexão sobre esse tema também. Que é... A gente veste o tempo todo e a gente tá num mundo que a gente não sabe Da onde vem tudo isso, né? Então, eu comecei a trabalhar com estilista no Bom Retiro E lá foi uma escola também Entendi esse universo do São Paulo Fashion Week Como que funciona e tal Então, deu pra ter uma noção De tudo, né? Que envolvia essa cadeia de moda, né? E também deu pra ter uma noção de que eu queria algo, assim Que não fosse esse mundo de produção, de consumo, desenfriado De coisas assim Lançamentos, lançamentos, uma loucura, né? Então, aí eu comecei a mudar já o meu olhar sobre a minha profissão, né? Eu gosto de mexer com tecidos, com panos e com tudo Mas o que eu posso fazer pra causar menos impacto pro mundo, né? Então, fazer essa reflexão também Aí eu comecei a, na faculdade mesmo Eu comecei a ir atrás desse universo Fibras naturais é uma paixão minha, assim, antiga Minha, meu TCC foi de, com linho, né? Linho puro, então Aí eu comecei a entrar nesse mundo De querer explorar mais Ver como isso funcionava de verdade, né? Qualquer coisa, Kira, você pode dar uma... Se eu estiver indo mais pro lado do trabalho Ou alguma coisa assim Você pode dar um toque, tá? Tá, não, é que quando... A gente começa a falar e vai embora Não, é que assim Eu não sei se você já... Todo mundo, né? E quem é entrevistado já percebeu Eu tenho uma pergunta inicial Que é o que começa a nossa conversa E aí, ao longo do que vocês me contam Eu vou marcando coisas que eu acho legal conversar É por isso que às vezes eu olho pra baixo e escrevo Porque eu tô com um caderno aqui Então, aí, coisas que eu acho legal Falando, vai me dando algumas ideias De como conduzir a entrevista, né? Então, pode falar Eu gosto que fale mesmo Porque aí eu vou tendo várias ideias De o que perguntar pra você, né? E aí a gente vai tecendo essa história de hoje Tá bom? Mas você parou da questão De quando o seu TCC foi feito todo de linho Da sua paixão sobre tecido Você tava falando sobre isso Pode continuar Então, aí, no meu TCC Eu fiz todo o trabalho em cima de tecidos cruz, né? Que não foram regidos E aí eu fui desconstruindo Assim, pra mim, né? Essa lógica de tingimento De fabricação em série De moda rápida, né? Começou a meio que Não fazer muito sentido E aí na faculdade, né? Como acho que todo mundo sabe Vida de universitário Eu fazia várias coisas pra vender também E uma das coisas que eu fazia Era kimonos Eu fazia kimonos E eu... Só que eu comprava os tecidos E não tingia Porque eu não tinha tempo Eu trabalhava, estudava, né? Fazia os kimonos E eu pintava a mão, assim Alguns temas Algumas frases, assim Que eu copiava dos livros E a biblioteca do Senac, né? Foi onde eu estudei Pra mim foi um mundo De inspiração Porque era uma biblioteca Muito rica E lá eu comecei a conhecer O titular O shibori Todas as técnicas, né? E aí eu comecei a me encantar mesmo Muito, muito Bacana E aí os japoneses As japonesas Com essas técnicas Tem materiais muito interessantes E foi aí que eu comecei a buscar Eu fiz também tingimento artificial E eu passava um pouco mal E eu percebi Depois que eu fazia o tingimento Eu senti O meu nariz Sabe? A minha garganta Assim, ficar estranha Aquela química Do tubinho, né? Que era o Bem usual Me fazia muito Muito mal E aí eu fiquei pensando Poxa, quantas pessoas Não devem ter esse incômodo, né? E aí se faz mal Um vidrinho Um tubinho Imagina toneladas de tubos Que depois são jogados nos rios Toneladas de tubos Que são feitos Por vários trabalhadores Trabalhadoras, né? Como que essas pessoas Ficam, né? E aí eu Deixei de andar E fui atrás do Engenho Do natural Mas era Muito Muito Assim Pra mim Entrar nesse mundo Não tinha muita coisa Sabe? Eu acho que foi Na década Em 2000 No ano de 2000 E pouquinho Eu fui ver Uma exposição De mesa E até hoje Eu não lembro Se era Rissaco Porque Eu passou Muito tempo Encontrei Rissaco Agora Fazia Acho que Três Quatro anos E aí Eu vi Aquele trabalho De atingimento Natural Fiquei apaixonada E aí De lá Pra cá Eu comecei A fazer Procurar Fazer cursos Experiências E pesquisas E Também a primeira Pessoa que eu conheci Que fazia Depois Dessa Geber Que eu busquei E inclusive Não consegui Comprar o livro Na época Não tinha mais Estava esgotado E eu fui fazer Esclareceu Muitas coisas Mas aí Eu percebi Uma outra coisa Quando eu voltei Pra minha Pra registro Porque eu fiquei Morando em São Paulo Mais de 20 anos Quando eu Voltei Pra registro Eu percebi Que Muitas das plantas Que eu aprendi Com ele Eu não tinha Aqui Eu não encontrava Aqui E aí Isso me incomodava Porque eu Pensava Nossa Eu quero Diminuir O impacto Então eu preciso Achar Corantes Na minha Região Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo Querida Olá Queridos E queridas A gente voltou Eu não sei Se vocês Estavam Ouvindo A gente Porque eu comecei A não ouvir A Maria Então Vamos voltando Todas E todos Eu vou Deixar Os comentários Abertos Então quando Começar A dar Algum problema De vocês Não estarem Nos escutando Ou sei lá O que Vocês me avisem Tá? Porque eu comecei A não ouvir A Maria mais Então Não sei Então eu vou Esperar a Maria Voltar E aí a gente Retoma Essa conversa Vamos lá A Maria A Maria já tá entrando E a gente já conversa Com ela Oi querida Tá me ouvindo? Acontei Aconteceu Tá me ouvindo Bem Coisa É então Eu não tava mais Te ouvindo Você tava falando E eu não te escutava Não Você tem que avisar É É Você avisa Porque aí eu paro Tá Bom Você tava contando É Sobre É Que você Tinha Uma Você sentia mal Fazendo tingimento Com sintético Né Sua respiração A sua garganta Ficava É Ruim Né Porque você sentia mal E aí esse incômodo Você sentia que talvez Pudesse ser Não só seu Que fosse de outras pessoas Então assim você começou A pensar o tingimento natural Tá me escutando Maria Pessoal Tá me ouvindo Ué Vamos tentar de novo Hein Eu tava conversando Com a Maria E ela Tava contando Pra gente Sobre O momento que Pra ela Foi Um divisor De águas Né Então o momento Que ela começou A fazer tingimento Sintético E o tingimento Começou a fazer mal Pra respiração dela Pra garganta E ela pensou Bom Se eu tô me sentindo mal E tô sentindo esse incômodo Será que isso não é Né Esse incômodo Não é de todos Né E assim Então ela começou A se perguntar Né Se existia algo Que pudesse Tingir os tecidos Né E que não fosse Sintético E que não fizesse mal Vamos lá Vou chamar ela de novo Vamos ver se a gente consegue Mais Sobre Sobre Essa história Sobre ela Ai Maria Reza mulher É Não sei se é aqui Se é aí Né Vamos ver Vamos lá É Vambora Vamos embora Você tava contando Do momento que você começou A questão do tingimento natural Que você achou que Você viu uma exposição Que muito provavelmente Foi da Hissako Kawakami Que inclusive Tá nos assistindo Hissako Ai ela é maravilhosa Ai ela é maravilhosa Rissako Muito Você Então E aí você Viu essa exposição E te instigou A pesquisar Aí no momento Que você começou A contar Sobre estudar Isso Eu já não tava Mais escutando Então se você Puder contar De novo Aproveitar Que tá Ótima Conexão Vai lá Tá Então Quando eu comecei A estudar tingimento Encontrei o Weber Né Entendi O Weber Ferreira E É Era uma das poucas referências Assim né E ele E aí ele tava começando A dar curso Naquele ano Assim Era bem recente Eu fiz o curso com ele Foi incrível Assim Eu aprendi muita coisa Ele me ajudou pra caramba E Entender todo esse processo Só que o Weber É um pesquisador Né O cara Escreveu livros E tudo E aí Eu entendi Que Os processos de tingimento Que ele ensinou Eram ótimos Mas quando eu voltei Aqui pro Vale Né Pro Vale do Ribeira Eu percebi Que eu não tinha Esse material Né Esse Essa matéria-prima Eu não encontrava Essas plantas aqui E se eu queria Eu pensava Se eu queria causar Menos impacto Né No entorno Eu precisava Então Fazer mais pesquisas E buscar Né Plantas aqui Da região Mesma Que eu tivesse Condições De acesso E que isso Não Não tivesse Assim Nem dano Muito Porque a gente Sempre causa Impactos Né Sempre Então A gente pode Causar menos Ou causar mais Né Então Eu achei que isso Era muito interessante Uma coisa também Que eu Eu sempre Achei legal É que chove Chove bastante Aqui Né Então Eu também É Eu também Comecei a Coletar água da chuva Porque eu pensava Né Poxa O cloro Ele já é É agressivo Pra gente Né Imagina Para as roupas Também Com um tingimento Assim Tão Delicado Processo Tão vivo Né Aí comecei a Estocar água da chuva Assim Então era uma loucura Né Porque eu pegava Todos os Eu não tinha Uma estrutura Assim Sabe Então eu Enchia todos os Tanques Todos os Baltes Quando chovia E aí Começava a fazer Tingimento Pra tentar aproveitar Ao máximo Aquela água Mas Precisava de um Reservatório A gente usa Muita água Quando faz tingimento É muita lavagem Você tá me ouvindo O que? Eu tô te ouvindo Sim Você tá me escutando? Tá Tô tranquilo Essa história Das águas Me lembra uma coisa Muito bonita Porque Eu sempre falo isso Pras minhas alunas E principalmente Nesse momento Que eu tô dando Bastante aula À distância Então eu tô tendo Alunas de regiões Muito distantes Assim O que é muito legal Né Porque Muitas vezes Acontecia que a pessoa Não Né Você veio de longe Você sabe como é difícil Pagar todo O deslocamento A estadia Né E o curso Né Então muitas vezes As pessoas de muito longe Não conseguem vir Né Então A pandemia Nos proporcionou Esses encontros Digitais E que tá sendo Muito incrível Então assim Eu sempre falo Pras minhas alunas Que o meu tingimento Por mais que ela esteja usando A mesma espécie de planta E muitas vezes O mesmo fornecedor Né Quando eu mando material Não vão ficar iguais Por conta Da água Por conta da água Né Porque a água daqui Não é igual A sua água Em registro Que não é igual A água do rio Que não é igual A água de São Paulo E isso é muito legal Porque quando a gente viaja A gente pode coletar Um pouquinho de água Nos potinhos de vidro Pra depois fazer experiência Porque vai ficar diferente O tingimento Eu me lembrei Dessa história De imaginar você Coletando só as águas Nossa Ficava tudo cheio Ninguém podia mexer Nas águas Enquanto eu Não fizesse os tingimentos Né Mas Aí com o tempo Agora Onde eu moro É quase apartamento Né E Então Eu não tenho Muita Muita Muitos Esse Maria Mas assim Depois de todo Esse estudo Tem uma coisa Que eu ouvi Oi Oi Você tava falando Do seu estudo Tô ouvindo Tá com um pouquinho De delay Pode falar Da questão Do seu estudo Mas Eu queria Então Tudo foi Ai Lembra agora Mas é assim Tivei estudar Espécie aqui Da região Porque a gente Também não tá Acostumado muito Embora a pandemia Jogou a gente Pra esse mundo Virtual Que é muito legal Mas a gente Ainda não tá Assim toda Muito Não fica muita vontade Às vezes E aí tem Um pouco Fica um pouco Mas eu tava falando De estudar Algumas plantas Aí eu fui Gostar Algumas matérias Alguns materiais Daqui E é muito legal Porque todo lugar Eu percebi Que você consegue Extrair corante Você consegue Extrair corante De coisas Que tem Em comum Todos os estados Do Brasil Como frutas E sementes Eu gosto muito Dessa parte De não De tentar Por exemplo Usar O que já foi usado A comida Nós moramos Num país Onde a pobreza Ainda é Terrível Muita pobreza Então Como que a gente Pode usar Por exemplo Um atendimento Para fazer um atendimento Natural Eu acho que Eu não conseguia Eu achei isso Inviável Não dá para você Fazer isso Eu não conseguia Então A pesquisar Casca De frutos Que tem Bastante Aqui Sementes Tudo Já Já foi De certa forma Usar E aí Ele já vai ser Jogado Tudo bem Que a natureza Ainda poderia Aproveitar Na forma De adubo De nascer Novas árvores E tudo Mas aí Eu achei Legal E fui por Esse caminho Então Minha 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 gama De cores Não é assim Tão ampla Porque eu prefiro Os corantes Que eu consigo Extrair Dos materiais Que eu tenho Aqui mesmo Muito perto Sabe Então Eu não saio Muito longe Para pegar os corantes E aí Você não tem Uma Uma cartela De cores Muito ampla Mas eu acho Que é um aprendizado Também Para a gente Que essa coisa Do tingimento natural Porque você Começa a olhar Para as coisas De uma forma Diferente Ah eu quero Um rosa Assim Eu quero Um verde Assado Assim Não Não é isso Você tem Aquilo Que você consegue Extrair Naquele momento Pode ser Que você Conseguiu Um verde No outono E no verão O verde Não vai ser O mesmo verde O que acontece Eu acho Com a gente A gente precisa Parar Nós somos Consumidores Consumidores Muito mimados Eu acho Sabe A gente quer as coisas Então Ah e agora Eu quero essa cor Não Agora Não tem Porque agora Não é essa fruta Eu não tenho Essa fruta agora Tanto na alimentação Aí eu quero comer Morango o ano inteiro Uma ação o ano inteiro Não tem Não é assim Então Vamos esperar O momento certo E eu estou Agora no processo Aqui da minha região Que a gente tem Uma feira De agroecologia E é isso As mulheres Trazem fruta Só da época E aí você Começa a aprender E aí você fala Caramba Agora não tem tomate Beleza Não tem tomate Mas eu tenho Outras coisas Agora não tem Essa cor Mas eu tenho Outras Eu quero Eu quero Aquela Você vai provocar Alguma coisa Que não vai ser legal Sabe De reação Quando você Quer uma coisa Fora de época É Que tem que ser Produzida a qualquer custo O impacto É muito grande Então Tanto na alimentação Quanto nessa questão Dos corantes Que eu acho Que é muito ligado É um aprendizado Você tem Agora eu só tenho isso Eu tenho Não é só Porque a gente É muito limitado Na alimentação Eu acho Não tem assim Muita variedade Aqui Agora Com a feira De agroecologia A gente Está aprendendo O que É de cada época Sabe Então a gente Aguarda A época certa Ou Para eu tirar Um corante De algumas frutas Ou para eu comer Aquela fruta Sabe Sabe Então Eu tenho que ter Essa paciência E esse olhar Isso É para a gente Eu acho Que é uma educação Mas a gente A gente A gente acha Que vai lá No mercado Pega as coisas E leva para casa E fica toda feliz E Ai adorei E tal Mas Existe muito Muitas coisas Essas por trás Disso tudo Dessa nossa Eu acho Que É Tipo Não é uma educação A gente não cresceu Assim Respeitando-se Eu acho É bem isso Entendi Querida Bom Aí Tudo 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 isso Também É Às vezes Eu encontro Com algumas pessoas Que eu mostro Uma blusa Com corante E as pessoas Querem Aquela cor E aí Eu Ah legal Tal Porque Eu sei como faz Só que Eu também Ainda Me surpreendo Com os resultados E aí A pessoa Viu Aquele kimono Que eu postei Lá Dois Dois meses Um ano Atrás E eu Eu acho Que eu vou conseguir A mesma cor E aí O que eu posso fazer Não é Pantone Não tem um número Lá Que você vai lá Põe E É É uma surpresa Para a gente É A cor Também Não é uma coisa Definitiva Sabe O cinza Não tem um número O amarelo Também Depende de muitos Fatores E isso A gente Tem que começar A A ter Esse olhar Né E isso é bonito Né Porque é algo Vivo Né Quando é vivo Igual a gente Muda de cor Né Muda a cor Do cabelo Muda a cor Da pele Né Eu acho Que a frase A Flávia Aranha Uma vez Falou Ela falou Sobre isso Eu achei Muito legal Né Que Se é vivo A gente Tem que aprender Que Ele vai se Transformar Ele vai mudar Entendi Querida Tem a ver Com as cores Também E é uma relação Com o tingimento Natural Que a gente Vai Maria Tá me escutando Maria Vamos lá Tava cortando Vamos votar Vamos votar Todo mundo Falta ainda uns 20 minutos Pra gente conseguir Finalizar Então eu vou só amarrar A conversa com a Maria E aí eu já vou abrir Pra perguntas Então voltem todas Todas e todos Oi minha querida Tá com super delay Na voz Então eu tava te escutando Mas você já tinha Terminado de falar Aí eu fiquei parada Te ouvindo Mas eu vi que você Tava já paradinha Você tava falando Você acabou falando Eu não sei se foi Se foi nesse momento Mesmo Mas eu ouvi até O momento que você Tava falando Sobre a sazonalidade Das comidas E assim Do tingimento E aí que você lembra Que talvez Acho que foi a Flávia Que falou Que o tingimento É vivo Então se ele é vivo Ele vai mudar Então o amarelo De hoje Não é o mesmo amarelo Da próxima estação Ou da próxima Primavera No caso Se você tingiu Na primavera Na outra primavera Não vai ser O mesmo amarelo Né Então acho que Você tava falando Disso Foi aí que Você parou Mesmo Sim Foi 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 bem aí E Eu acho que Tem um tempinho Ainda Eu acho que O meu trabalho Assim De tingimento Natural Pra além Da beleza Mesmo Do tingimento Natural Que eu sou Apaixonada E resgatar Essa técnica Linda Né Eu acho que Eu Também O propósito Maior Eu acho que É Trazer Uma flexão Pra esse mundo Maluco De consumo De roupas Né Que Que é muito Muito Louco Assim Exagerado E Algumas coisas Que aconteceram Né No mundo Da moda Que acontecem Na indústria Texto Deixa a gente Muito chocada As produções De algodão Em países Que eram Assim Pioneiras E aí De repente Aquele lugar Virou um deserto Porque é um excesso De agrotóxico Né E aí Quando a gente Fala desses lugares E do meio Né Do meio Também A gente costuma Falar do ambiente E levanta as bandeiras Mas o que eu acho Que Que é bastante Comovente Assim Que a gente Precisa mesmo Dar É a relação Que a gente tem Com a compra E que Tenha uma relação Com a vida Das pessoas Né Isso Me deixa Assim Bem Incomodada As desigualdades Sociais Né E isso Causa Sabe As nossas escolhas De o que comprar Para vestir Para apresentar Seja lá O consumo Né Causa Um impacto enorme Na vida das pessoas E aí Eu penso Que quanto mais longe Estão essas pessoas Que produzem Mais Mais impacto Nas causas Na vida dela É E aí você não sabe Como ela está Né Como ela vive Como ela produz Quanto ela ganha Né E você chega aqui Uma roupa E você não entende Né Como que aquele preço Pode ser possível Se teve Uma pessoa Que plantou Plantou Quando é fibra natural Né Mas que seja Vários trabalhadores Desenvolvido Nessa cadeia Toda Que é extensa Muito extensa Né Só que várias pessoas Que tem Não tem direitos Trabalhistas Né São Tão terceirizados Assim que A gente Não imagina Como que eles vivem Né E assim A gente está promovendo Uma escala de pobreza Né Quando a gente faz isso Eu acho Eu falo a gente Porque Claro que tem Decisões que vêm De governantes Né Como no Brasil Agora Né Que os direitos Os trabalhistas Estão cada vez Assim mais A gente está tendo Cada dia Menos direitos Por quê? Porque isso aumenta O lucro Toda vez que você Vê uma roupa barata É É o trabalhador Que foi sacrificado Pode ter certeza Claro É ele que foi sacrificado No trabalho Não é assim Ah O imposto Não é Tudo O trabalhador Ele foi explorado Então Alguém Em situação Muito vulnerável Se submeteu E está sofrendo Essas Essas As causas Disso Então eu acho Que é muito grave Esse assunto Muito Muito sério Mesmo E eu digo Que é muito além Da beleza Do tingimento Natural Sabe A gente A gente Precisa Um pouco Pensar Nessa cadeia E pensar Numa forma De roubo O tingimento Natural Pode ser Também Comprando Da costureira Vizinha Sabe Comprando De artesãos E Aí A gente Está Desconstruindo Algumas Coisas Então Para mim O tingimento Natural Também É muito Vem de encontro Com isso Questionar A rapidez De consumir A rapidez De querer As coisas Essa coisa De modismo Hoje aconteceu isso Eu quero esse Aconteceu aquilo A questão Do descarte Você Você tinha Você vendia Você tinha um brechó Um tempo Não tinha Antes de você Começar Eu Tenho Sua história Eu morri Você contou Então Olha só Que interessante Você Retirar Coisas Que estavam Indo já Para algum lugar Que a gente Não sabe A gente sabe Onde é Mas As pessoas Não falam muito E aí Você põe Isso de volta Para circular Esse movimento É muito legal E eu acho Que o tingimento Natural Também é Meio assim Você pega Uma roupa Ela vai mudar De cor Mas o material A matéria-prima É tão A fibra natural Ela é tão resistente Que você pode usar Muito tempo E as modelagens Também Eu procuro fazer Modelagens Que você Eu falo Que são modelagens Democráticas Qualquer pessoa Tem acesso Qualquer corpo No caso Porque Ele cabe Em pessoas Com corpos Maiores Menores De todos os tamanhos Independente de sexo A gente pode usar Qualquer pessoa Pode usar Essas roupas Aí também Já é Uma outra questão De você pensar Um jeito De diminuir Diminuir Até Essa questão De Muita Oferta De Modelos De tamanho Que geram Uma coisa De Trabalho rápido Então É isso Um pouco O meu mundo De tingimento Natural Tem essa questão Que eu acho Muito séria E que as mulheres Estão À frente No sentido Estão Na São a parcela Mais vulnerável Da cadeia Têxtil E teve aquele Caso Terrível Lá no Bangladesh Que caiu Um prédio E a maioria Das pessoas Que estavam lá Eram mulheres E Algumas Ficaram Mutiladas Com problemas Muitos morreram Muitas morreram Então Eu acho Que é pra gente Questionar isso Sabe Poxa Vamos Consumir menos Vamos comprar menos A gente não precisa De tudo Que a gente quer Essa coisa De querer Eu acho Que a gente Precisa repensar Então É isso E aí De lá pra cá Eu ouvi muito Também Nas falas Das colegas Tingideiras Que é a questão Do ir na contramão Ai caramba Tá todo mundo Indo fazendo isso E a gente aqui Porque Tingimento natural É um processo Lento É um processo Que fica caro Porque você Você dedica Muito tempo Pra peça Ficar pronta E você Fica insistindo Nisso Num trabalho Assim E aí Eu achei Muito igual Essas falas Assim Eu acho que Eu ouvi duas pessoas Falando Que É Que a gente Tentar Realizar Alguma coisa E fazer Tudo devagar E sem ter Muito retorno Financeiro Eu ainda Faço Muita confecção Paralelo Ao meu trabalho De tingimento Pra eu não Deixar o tingimento Porque só O tingimento Natural Ainda é Uma coisa Nova Para Para as pessoas Novas Novas No sentido De entender De valorizar E de consumir Mesmo Então A gente Vai um pouco Na contramão Mesmo Desse processo Dessa coisa Desenfreada Rápida E de busca De ganhos Rápidos É bem lento Mas aqui Olhando Todas as pessoas As mulheres Que fizeram parte Desse projeto Aí você se anima Nossa Nossa Tem várias mulheres No mesmo barco Que a gente Então esse barco Vai pra frente Porque é muita mulher remanda Gente demais Isso Muito bom Maria O objetivo É esse mesmo O objetivo É que a gente Se fortaleça Que uma dê força Mesmo pra outra Pra não desistir Porque Eu Como eu Falei no começo Da nossa conversa A gente tá passando Por um momento Muito difícil Que a gente Infelizmente Teve que se isolar E como Quando a gente Se isola É difícil Se fortalecer Então como Fortalecer Essa comunidade Que é As mulheres Que tingem com plantas Então é Realmente Pra dar força Pra você Pra outras mulheres Continuar a fazer Fortalecendo Com conhecimento Com palavras Com momentos Como esse Pra que A gente Consiga Continuar Mesmo A tocar Esse movimento Né E E quando Você falou Assim Em relação A Ir na contramão Que todas as meninas Na maioria Falou Né Eu acho Que Mais do que Essa questão Do consumidor Do cliente Entender Que é um processo Lento E tem Uma demanda De vida Né Que leva Tempo Pra fazer E por isso O preço Não é Ao preço Do fast fashion Né Eu acho Que a A gente Também Precisa Falar A questão Da É Da relação Que o indivíduo Tem com Tem com A própria Existência Né Então Eu Entendo Também Que muito Desse Desse Questionamento De não Entender Por que Que a peça Envelhece Por que Que a peça Desbota Por que Que a peça Muda de cor Por que Que o amarelo De ontem Não é igual Amarelo De hoje Tem a ver Com a nossa Relação Com a nossa Existência Né Então Assim Essa Cultura Da beleza Que nós Mulheres Sofremos Muito mais Do que os homens De estar Sempre jovem De estar Nas revistas Sempre mulheres Muito jovens Muito magras Muito loiras Né E aí A gente Tem Essa Esse Distanciamento Do que é Do que é Natural Das rugas Né Que eu sempre falo Que não são rugas Que as Os furos Nas roupas Eu falo Que não são Furos São memó Glórias Então Essas Coisas Né Que a gente Acaba Que são Coisas da vida Né Que a gente Envelhece A gente Muda Nosso corpo Muda Né O nosso cabelo Fica branco Que bom Né Que chato Que seria Se fosse Sempre igual Nossa A gente tá viva É Que existência Chata Se todo dia Fosse igual E E Quando a gente Entende isso A gente Passa isso Pra roupa Então a gente Vai entender Que a nossa roupa Ela vai mudar De cor A nossa roupa Vai furar A nossa roupa Vai mudar E é assim Que é Né Então eu acho Eu Às vezes eu fico Refletindo sobre isso Que é um Acho que A conscientização Tem que ser Anterior ainda A essa coisa Do consumo Acho que a conscientização Tem que ser Com a pessoa De como que ela Se Como ela se trata Como ela se vê Como Sabe Porque aí A roupa É um reflexo Disso Sabe Não sei se eu Filosofei demais Mas eu acho Que é isso Isso mesmo Eu acho que tem a ver Com a questão Do belo Isso que você falou Uma beleza Que é construída Pela É o que está Na vitrine É o que É aquele Que está estático Essa é a beleza Construída É muito em cima Das nossas costas Isso que você falou Só que a gente Isso não é vida De verdade Não é vida De verdade Outro dia você postou Não sei se foi Final de semana Eu achei muito interessante Que você comentou Que teve um vendaval No seu sítio E aí As plantinhas Então todo o trabalho Que você fez Antes que foi Replantar Que eu acompanhei Assim Você teve que Refazer Muita coisa Foi Não sei se se chama Danilo Quer dizer O seu trabalho Teve que ser refeito Você teve que Dedicar mais tempo O dobro do tempo Porque você tinha feito Teve que fazer de novo Então mostrar isso Também Muda tudo Muda toda A nossa relação Quando você vai lá Na loja E tira uma peça E compra Sabe Caramba Você não sabe Como é que foi Feito aquilo Quem fez Principalmente Quantas horas Aquela pessoa Ficou sentada E tal Se foi uma fibra Natural Que eu acho Que está bem difícil Hoje em dia Porque é tudo Sintético Feito em laboratório E aí Se for natural Você fica pensando Quem plantou Quanto tempo Essa planta Ele foi para crescer Para ser acerado Para ser o algodão Ser colhido Ser fiado Ser tecido Depois ser tingido Gente É muito Muito processo E aí quando você Só pega lá E não sabe Esse processo Você se distancia Da vida E aí o impacto Vem E aí a natureza Cobra E o mundo Todo Que eu acho Que o reflexo É a pandemia Quando a gente fala Veio não sei De onde Veio não sei De quem Ou do bicho Não sei Na verdade É a nossa Interferência Massiva É a nossa Interferência É Em todos os sentidos Seja no agrotóxico Na criação dos animais Que é bastante Terrível Tudo isso Impacta E uma hora A gente perde controle Eu acho que a pandemia É bem isso Sabe E é para a gente Pensar mesmo Então tudo que você Vai lá e compra Tem um impacto Aí você tem que Se perguntar Muita reflexão Para fazer Sim Eu sempre falo Para o meu marido Que nada É sem explicação Eu falo assim Não existe Não existe nada Que não tenha explicação Eu falo A conta Tem que bater Eu brinco com ele Então Quando uma blusa É vendida A 10 reais Vamos supor Eu falo Essa conta não fecha Alguém está sendo explorado Alguma coisa Está errada Não tem como Isso ter esse preço Então acho que é um pouco disso Acho que Quando a gente Fica só tirando 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 Infelizmente Uma hora A natureza vai cobrar E está cobrando Todos os dias A gente vê isso Bom E está totalmente Obrigada a gente Mesmo A gente não tem como Achar que a pandemia Agora aconteceu A pandemia Aconteceu do nada Não Aconteceu Para a gente repensar Várias coisas Sim Se vestir É uma delas Comer Se vestir Delas E E é o que Causa mais impacto Mesmo Sim Empobrece Demais Algumas pessoas E enriquece Muito poucos Essa é a cadeia Mesmo De Texto Poucos Ficam Muito ricos E um monte De gente Fica Sendo explorado Mesmo É E todos nós Eu acho Que é uma Aqueles poucos Que estão Multimilionários Eles estão Tão descolados Da realidade E da natureza Que eles Acham Que eles estão Ficando ricos Porque Não existe Outro planeta E Essas pessoas Estão Destruindo Né E não tem Outro planeta Para ir Então É É uma Conta errada Né Porque Ele está Ganhando papel Que é dinheiro Mas E a casa Da gente Que é o planeta Ele está Essa pessoa Né Esse grande Empresário Né Que a gente Está aí Pondo Sei lá Não precisa Pôr nome Mas uma Pessoa aí Que tem Muita grana Que é dono De um conglomerado De moda Né Essas pessoas Elas acham Que tem um Outro lugar Para lá ir Que vai largar Todo mundo aqui Mas não tem É a terra Tá aqui Então Né Acho que é um pouco Para a gente refletir Até o sistema Capitalista Né Que é Uma coisa Que não está dando Muito certo Não Já não deu Né Eu acho que a gente Está tendo a prova Aí É só você olhar Os lados Olhar Olhar A nossa Vida Diária Olhar Para as pessoas Todas Né Que Tem dificuldades E a gente Entender Que o capitalismo Não deu certo A gente Precisa Para um outro Caminho E Né Existem Existem Muitas Sormes De fazer isso Você pode Começar Com o seu Trabalho Pode começar Com o que Comprando no mercado Você pode Começar Com a sua Hortinha Né Você sabe Que quando você Coloca assim No seu Né No seu É No seu Perfil Que tem Tem um Tem uma Chácara Vazinha Aqui Vem E tal Eu fico Nossa Que sonho Né Plantar Naquele Espaço Todo Quando eu fui lá Eu achei muito lindo O lugar Próximo de São Paulo Não parece que a gente Está Sim Querida Então Quando eu Postar Lá Está me ouvindo? Estou te ouvindo Quando eu postar Você tenta Fazer negócio Para você Ser minha vizinha Ai meu Deus Está sem som Vocês estão me ouvindo Gente? Ah tá Ainda não chegou Nenhum Que fosse Assim Ah O lugar é muito lindo Estão ouvindo? Acho que está Só com o delay Estou falando Você não está Me ouvindo Né? Ah Está falhando Está me ouvindo? Estou te ouvindo Estou te ouvindo Maria Bom Está falhando Então Gente Então vamos lá Eu vou abrir Então é isso Que eu Estou ouvindo A gente Está Perguntas Podem mandar As perguntas De lei A gente Tem uns Quinze minutinhos Ainda Que dá Para usar Da live Então Eu abro Para perguntas Agora Podem mandar Que a Maria Vai responder Enquanto o pessoal Não manda As perguntas Eu queria te perguntar Maria Que eu não lembro Em que ano Que você foi Para o Japão Eu lembro Que foi Bem quando Você era Mocinha Né? Eu era bem Mocinha Bem mocinha Foi No final Da década De 90 Sabe Ah Faz tempo Já Faz bastante Tempo Nossa É Foi no tempo Que o Que o Que o Japão Ainda não tinha Tantos Imigrantes E tal Ainda estava No começo Né? Foi na década De 90 Que começou A imigração Então Não Não Já tinha Já tinha Bastante Tinha bastante Assim Foi um boom Né? Assim Bem Tinha muito Brasileiros Assim Também Tinha Várias Pessoas De todos os Países Né? Também Trabalhando Lá É Foi uma época Que foi Legal Para o aprendizado Mas também Não é muito Trabalhar Numa condição De país De terceiro mundo Para um país Desenvolvido Eu acho Que a gente Acaba sofrendo Algumas coisas Algumas questões Assim De É Trinconceito Mesmo Era Bem comum Assim E aí A gente Que é Eles chamam Rafa A gente Que é mestiça Sim Que é mestiça De japonês E brasileiro É Mestiça Não sei se Essa palavra É Adequada Mas A gente Que tem Essa mistura A gente Acaba sofrendo Um pouco Mais Não sei Como foi Com você A gente Sofre um pouco Porque a gente Diferente Dos japoneses Né? Dos que Nasceram lá E dos que Nasceram aqui E também Não temos Sabe Isso foi Uma coisa Que eu percebi Bastante Inclusive Aqui no Brasil Eu senti Um pouco É Você não Era em japonês Claro que Eu sempre fui Brasileira Mas é A coisa De falar De que você Não se parece Tanto Nem com Nem com A sua mãe Nem com O seu pai Mas são Coisas assim Mais de De juventude De adolescência Agora que A gente Amadurece A gente Percebe Como é Que o mundo Funciona E vai entendendo Várias Coisas Acho que tem Uma pergunta A Bete Ela está te perguntando Qual é o trabalho Que você desenvolve Hoje Então além Da sua marca Dos kimonos Qual é o trabalho Que a Maria Desenvolve Hoje Então Eu dou aula Né De De Modelagem De costura Também De tingimento Natural Bom Tirando O universo Do tingimento Natural Meu mundo É de Confecção Também Eu Crio Acessórios Maria Está me ouvindo Querida Está me ouvindo A Rose A Rose te perguntou Se você tem uma planta Que é o seu xodó Bom A Maria volte A Maria volte Aí a Maria voltou Só para ela responder Então vamos lá Então eu vou responder Sobre Qual é o seu xodórios Qual é o seu xodórios Qual é a minha planta Na verdade Como eu trabalho Muito com a questão Do que tem disponível E que vai ser descartado Eu gosto muito Porque todo mundo tem acesso A casca de cebola É incrível É incrível A cor É fácil de encontrar A não ser Quer dizer Dá trabalho Porque você fica lá Dá bastante trabalho Mas o tingimento Natural Não tem nada Que não dê trabalho Tudo dá muito trabalho Então a casca de cebola É porque ela já Serviu para alimento E agora ela vai ser descartada Vai virar adubo Mas você pode usar E como tingimento natural Você não usa nenhum processo Químico Nada que agride Você pode jogar de volta Depois que usar Então ela Você vai para a terra Novamente E vai gerar adubo Então a casca de cebola Para mim É super Super bom A Bete está te pedindo Para você mostrar Algum kimono lindo Aí mostra para a gente Por favor, querida Tem um aqui Que foi o último Que eu fiz Ai, um degradê Que lindo É Não dá para tirar agora É um degradê Ai, que lindo E esse é com casca de cebola, né? Isso Uma casca de cebola Você vê como ele fica diferente Às vezes sai muito amarelo Meio laranja Esse aqui ficou Esse aqui é um linho Misturado com algodão Ai, que delícia Muito lindo E o kimono É uma paixão, né? Porque o kimono Você vê Ele serve qualquer pessoa Assim Independente de sexo Qualquer pessoa Pode colocar um kimono E você pode colocar em casa Você pode colocar Para sair Você pode colocar Eu acho muito interessante Essa também Como ele é feito Deixa o seu corpo Muita vontade Então eu sou apaixonada Por essa veste O kimono É, e fora que a sua costura É maravilhosa, né? A sua costura Gente, você costura muito bem Estou demais Isso eu aprendi Isso eu aprendi Quando eu tinha uns 12 anos Foi naquele corte e costura Que você faz nos bairros Porque eu queria muito aprender Eu queria fazer minhas roupas De qualquer jeito E de lá para cá Eu continuo E isso é um problema Às vezes, né? Porque você não delega E aí o trabalho Fica mais trabalhoso ainda Que eu faço todos os processos Corte, modelagem Corte, costura E tingimento Sim Alguém tem mais alguma pergunta Para a Maria? Ou Deixa eu ver aqui Já vou voltando Não, não, não Podem ir mandando, gente Aqui em cima Da outra vez não tinha, né? Maria, você lembra Se tinha mais alguma pergunta? Tem uma pessoa perguntando Dos homens No tingimento Ah, tá Verdade Enquanto isso Eu já vou responder Acho que foi a Rose Que perguntou Rose Dessa vez Vão ser só as meninas mesmo É o clube da Luluzinha Dessa vez A gente não vai Não vai abrir para os homens A gente está realmente Querendo contemplar as mulheres Até por conta dessa Questão que a Maria trouxe, né? Dentro da indústria da moda Normalmente Eu não lembro quantos porcento Mas a mulher é maioria, né? É a maioria Depois eu posso até procurar Nos dados aqui do Brasil Qual que é a porcentagem Mas eu não me lembro agora, tá? Mas a gente é uma Estão nos Estão nos Estão assim Em situação mais de De trabalhos operacionais, né? Se quando é liderança Diretoria Coordenação Aí é entre os homens Então eu acho que você Trouxe uma questão também Que tem que ser falada, né? Isso A gente Precisa Dar mais vozes Para nós Para as mulheres, né? Para os trabalhos Para a gente Se fortalecer mesmo, né? Enquanto comunidade Enquanto grupo de mulheres Se ajudar Por uma questão também Porque a gente já está Numa situação de vulnerabilidade Só por ser mulher, né? Uma vez Não lembro em qual Live que eu falei, né? A gente Infelizmente a gente Não pode andar Em alguns lugares Em alguns horários Por medo de ser Violentada Né? Às vezes Só de pegar um Uber Infelizmente Às vezes Ver sempre As mulheres sumiram Ou foram violentadas Porque pegou um Uber Né? Então Esse movimento De trazer Só as meninas É realmente Por conta disso A gente já A gente já Tem alguns direitos Não temos Alguns direitos Que deveríamos ter Né? Então Quando eu Tento Trazer só as meninas Para esse movimento De tingideiras É para que a gente Se fortaleça Né? Enquanto grupo Né? Enquanto mulheres mesmo Acho que é isso Bom Entender isso Que você falou Né? Também Que o machismo Está aí, né? Então É Ele Poda a gente De vários ângulos Então a gente Também é Nós somos resistência As mulheres Né? Nesse mundo Tem alguém falando Como fazer aula De modelagem Costura online É Se você quiser Você entra em contato Comigo Agora você já tem Meu contato Eu Cris O telefone Da Maria Para você Tá? Cheiro de chuva Cris Gaspar É minha aluna Também Então eu coloco Vocês em contato E aí vocês Combinam Tá bom? Meninas Então é isso Eu vou Já então Encerrar Maria Muito obrigada Pelo seu tempo Por ter aceitado Obrigada a todo mundo Que entrou e saiu Várias vezes Por conta da Instabilidade da internet Tá? Então Até a semana que vem A semana que vem Eu vou conversar Com a Marcela Da Terra A Marcela Ela faz Impressão Botânica Mas o mais legal É que a Marcela Ela usa Terra Para fazer pintura E agora Ela também Tá começando A fazer tingimento Com terra Eu acho Que é bem legal É um Vai ser uma conversa Bem bonita também Maria Beijo Obrigada Querida Obrigada Obrigada Que tem muito De estar nesse E-mail Das mulheres Tingideiras Gostei muito Mesmo Obrigada Vamos continuar Nesse mundo Né? Com essa bandeira aí Que a gente Tá fazendo Instra Eu acho Sim Vamos nos fortalecer Se você precisar Me chamar Tá bom? Tá bom Você também Beijo Beijo Pra todo mundo Obrigada Tchau Tchau Obrigado.